Senhor, pode ser o nome do Senhor, do Senhor Jesus Cristo, o rosto de Cristo, aleluia-se. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. De inspirar a fé e também de confiança E dar a todos um bobo do filho Ao ver as viaturas nos quadros pintados Daquilo que dizem ser meu Senhor Meu ser não aceita o que está na terra É falsa inspiração do meu Não creio, não creio num Cristo vencido Cheio de amargura, sem um amante de dor Eu creio num Cristo de rosto alegre Pois creio num Cristo que é vencedor E um dia também Vem face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Vem o seu rosto Vem a Jesus Como ele é Oh, aleluia Vem o seu rosto Vem a Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia